E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, um vídeo épico no canal, um vídeo que eu tenho certeza que até a pessoa que vai tá participando desse vídeo, que é a minha namorada, a Andressa, ela não tá preparada pra isso. A Andressa veio aqui em casa hoje porque a gente vai gravar um vídeo pro canal dela e um pro meu canal. E o vídeo de hoje é relacionado ao quê, Andressa? É, o Chevette! Ela ficou bem com vergonha, mas o editor não vai cortar isso. Só que, ó, o que você não tá sabendo é o seguinte, tá ligado? Tipo assim, falei que nós vamos andar de Chevette, mas no vídeo de hoje você vai dirigir o Chevette. Sério? Sério. Tem coragem? Claro que eu tenho, é o Chevette! Eu deixei você dirigir o áudio, eu não vou ter coragem de deixar você dirigir o Chevette. Você só tem que pensar o seguinte, que o Chevette é uma adrenalina assim, meio que fora do limite, a qualquer momento pode dar merda. Ele tem alguns empecilhos, neste momento ele tá lá na rua, pra gente poder dar tranco mais fácil na hora de sair. Só tem esses pequenos detalhes. Talvez a gente tenha que empurrar o carro também, será? Talvez. A chance é grande, você não pode morrer na subida. Eu também tô achando isso. Mas se caso morrer, você já vai aprender uma coisa hoje. Você vai aprender como dar tranco num carro. Tá vendo como que esse canal aqui não é só patifaria, é cultura, tá vendo? Você aprende a dar tranco em carro. Se nada der certo, um dia você pode virar mecânica, entendeu? Você chega lá e fala, ó, meu currículo aqui, ó, eu sei empurrar carro e eu sei dar o tranco. E se caso eu não servir pra empurrar, vocês podem colocar na recepção, que eu sou muito simpática e bonita também. Entendeu? Se nada der certo, Andressa, o YouTube tá aqui pra isso. Você tem que fazer várias coisas e se preparar, porque daí vier, né? Quando que foi a última vez que você dirigiu um carro? Sem ser o R8. Ó, o último foi o R8. Então, mas o R8, ele é automático. É tudo fácil no R8, né? A única diferença dele é que ele é maior, corre mais, tem que tomar mais cuidado pra não bater, né? Mas e um carro manual? Manual faz tempo, hein? Então, não dirijo. Na autoescola? Ah, não, né? Na autoescola, não. Foi depois? Depois. Ainda tá falando de quantos anos? Ah, coloca aí um ano e meio, um ano. Tudo isso? Aham. Ah, não, se for um ano, um ano, um ano não é tanto. Eu acho que... Você ainda lembra como usa embreagem? Eu acho que eu lembro. Primeira, segunda, terceira. É, mas acho que o carro que você dirigiu devia engatar as marchas facinho. Não era igual o Chevette. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Você tá preparada, né? Então. Ela falou que tá preparada. A gente vai sair daqui de casa agora. Eu vou levar ela pra andar no Chevette comigo. E depois, ela vai fazer um vídeo também. Andando comigo no Chevette, comigo dirigindo. E com ela dirigindo também. Aí vocês vão saber pelos dois canais aí, como que a Andressa vai se sair nesse rolê. Meu, o carro é ano 79, tá? O volante dele é pesado, né? Ainda bem que você veio com a roupa preta. Eu esqueci de te mandar mensagem. Você não veio com a roupa clara. Porque ele tá imundo por dentro, sabe? Só de mexer nele, você já fica com a mão suja de graxa. Então, pra você ter uma noção. Eu acho que eu assustei ela falando tudo isso, né? Já faz o seguinte, rapaziada. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. Tá saindo um vídeo novo aqui todos os dias. Meio dia e seis horas da tarde. Hoje teve um atraso, porque teve uma tempestade aqui em Londrina. E como vocês estão vendo, não tem luz aqui na casa. A gente tá sem luz, tá sem internet. Tá um caos, mano. Então, já faz isso aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Agora que a Andressa tá pronta, vamos lá levá-la pra dar uma volta no Chevetão. Ó, pra você ter uma noção, a chave dele, ó. Tá até escrito aqui, ó. Chevet, ó. Chevetão. E é de acordo com o caso. Tá vendo que isso aqui já tá meio quebrado, né? Tá. Então, ó. Vou dar a chave já na sua responsa, tá? Tá na sua responsa. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Será que vai me servir bem? Eu acho que sim. Mas a primeira coisa que você vai ter que conseguir fazer é ligar ele dando tranco. Porque eu acho que ele não vai ligar na partida. Ah, sério? Sério. Então, vamos lá. Bom, porque eu estou ansiosa. Quero saber logo o que vai dar isso. Só não pode bater no poste nem no árvore. Ah, claro. Pelo amor de Deus, Mike. Para de graça. Rapaziada, ó. Olha lá, o cara já está até olhando lá, ó. O cara está rezando lá. O negócio é o seguinte. Ele não está olhando. Vai, eu quero esperar. Ele está olhando. O negócio é o seguinte. Tem que virar a chave, deixar ela ligada, tá? Ó. Aperta a embreagem aí. Sabe apertar a embreagem? Esse aqui é a embreagem. É, aperta. Ó, deixa eu falar uma coisa. Ó, o cara está lá olhando. Tá, aperta a embreagem. Tá longe aqui. Engata o segredo. Vamos colocar mais para frente, não? Tem, tem um negocinho ali do outro lado ali, ó. Que você aperta e empurra. Eu estou com medo. Achou? Eu estou com medo. O botãozinho? É. Aí. Vê, deixa seu pé no alcance certinho mesmo. Não tem graça. Seu pé está no alcance certinho, para apertar a embreagem sem precisar esticar muito. Tá. Tá. Então, ó. Vai fazer o seguinte. Engata a segunda aí. Primeira. Você não vai conseguir engatar a primeira. Você está deixando a segunda. Segunda. Ó. Vai fazer o seguinte. Vem no carrinho ali. Eu não estou fazendo nada. Solta o freio de mão. É que vocês não viram a forma que o Mike vem dirigindo. Por isso que eu já estou desesperado assim. Solta o freio de mão. Aí. Agora você vai... Segura a embreagem. Está andando? Isso. Segura a embreagem. Meu Deus, vou ter que dar uma empurradinha. Espera aí. Calma aí que eu volto para o carro na hora que ele estiver descendo. Mike. Mas eu estou segurando o freio. Não, solta o freio. Solta o freio. Não precisa segurar o freio, não. Espera, espera. Espera ele embalar. Vai indo. Solta o pé do freio. Coloca o pé lá no acelerador, sem acelerar. Quer ver? Agora você vai soltar o pé da embreagem na aceleradinha. Vai. De uma vez. Vai. Solta. Ih, não engatou. Vai, aperta a embreagem. Vou engatar a segunda para você. Aí. Não engatou? Solta. Solta. Soltei. Tem que soltar de uma vez. De uma vez. Solta de uma vez. Ai, meu Deus do céu. Gente, está vindo em carro. Ai, Jesus. Será que ele passa? Eu acho que ele passa, hein? Se ele for muito ruim, ele vai passar. Será que ele passa? Eu acho que passa, hein? Opa, bom. Desculpa aí. Mais um. Mas por que está passando de um carro justo agora? Solta o pé do freio. Pode soltar. Solta o pé do freio. Vai colocando o carro para cá de leve. Sem apertar no freio, tá? Ó. Vou deixar engatado aqui para você. Bota o rolante. Vai para o meio da rua. No meu já. Você solta o pé da embreagem de uma vez e acelera. Entendeu? Pede uma vez. É, de uma vez. Esquece aí, ó. Que nem. Pode soltar. De uma vez. Para de acelerar. Aperta a embreagem. Aí, ligou. Ah, foi. Ligou. Agora pode soltar o pé da embreagem. Vai dirigindo de boa. Ai, Jesus. Agora eu que estou ficando com medo. Olha a cara de desespero, rapaziada. Ó, o negócio é o seguinte. Sai do meio da rua. Você tem que ficar mais para esse canto aqui. Ó, ali tem um pare. Para parar, você aperta a embreagem. Vai freando de leve. De leve. Aperta a embreagem até o final. Sempre até o final. Tem, mas isso é um curso avançado daí. Que eu vou ter que te dar. Ó, agora se você acelera, basta ir aqui. Não é carro novo, não. Você tem que acelerar. Aê, tá tirando. Olha, isso aqui é avançado. Meu Deus, rapaziada. Eu estou suando aqui. Não sei se é de medo ou de adrenalina. Ó, vira para a direita aqui. Para a nossa direita. Dá uma olhadinha antes. Mas não precisa parar o carro, não. Vai, acelera. Como é que vai? Como é que vai? Como é que vai? Eu curti muito. O pessoal ali que corra. É muito legal. É muito legal. É sério. Ó, vai para o seu canto. Ai, meu Deus. Autoescola 021, rapaziada. E está um trânsito ali, parece, hein, Andressa? Está no trânsito. Eu estou achando que eu ia estar na rua. Melhor a gente descer. Porque quer uma árvore ali. Hum, então pode descer. E vai que você... Mas, ó, vai bem na manha. Bem na manha mesmo. Aqui você desce. Aí, ó. É a segundinha. Entendeu? Ai, Jesus. Vai? Você está com dor de virar esse volante? Ó, vai freando. Você não precisa apertar a embreagem para frear, tá? É só quando você... Ah, assim não. Aperta a embreagem. Ou comprou a carteira, aperta a embreagem. Aperta a embreagem, hein. Ó, deixa eu te dar uma dica. Presta atenção. Dá uma estacionadinha no carro aí. Isso, pode ser aqui mesmo. Aqui, ó. Vai mais para frente aqui. Isso, para aqui. Ai, meu Deus. Vai subir o meio fio. Ó. Segura o pé na embreagem. Coloca aí neutra aqui, ó. Coloca aí neutra. Não, isso engatou. Neutra no meio. Aí, você pode soltar o pé da embreagem. Da embreagem. Solta. Isso. A embreagem, você sempre vai usar o pé esquerdo. O seu pé direito. Você vai usar ele para acelerar e para frear. Tá. Você só vai apertar a embreagem até o talo. Quando você precisar parar o carro. Numa descida, você não precisa fazer isso. Numa descida, você vai controlando o carro no freio. Se você precisar parar, aí você aperta a embreagem. Porque senão, se você só frear e não apertar a embreagem, o carro vai te arrastar e você vai bater. E com isso, você pode tirar vidas inocentes. E pode atropelar um cachorrinho. Você pode fazer um monte de cagada. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas já é uma aula, tá aí uma aula. É. Ó. Vai lá de novo, hein. Engata aí agora para sair. Para engatar, tem que apertar a embreagem. Vai na segunda mesmo. Só que você vai ter que acelerar um pouquinho mais forte antes de soltar a embreagem. Vai para... Andressa. Pé direito para acelerar e frear. Não tenta dividir o espaço dos dois. O esquerdo você só usa para a embreagem. Sim. Tá. Tá? Vai. Acelera mais. Acelera, acelera, acelera. Você acelerou muito pouco antes de sair. Mas agora não precisa acelerar até o talo, entendeu? É para sair. Você está saindo de segunda. Tá. Rapaziada do céu. Que medo, mano. Jesus amado, velho. Celudo, mano. Você é doido, ó. Vai ter que ela estar saindo bem. Agora vamos ver se ela vai conseguir parar ali, ó. Se precisar parar, né, Andressa? Eu acho que não vai precisar. É, mas olha bem para os lados aí. Porque pode vir cá. Ai, puta figa. Ai, meu Deus. Até que você não saiu mal, não, ó. Mas vamos lá. Hã? Mas vamos lá, então. Eu acho que você saiu bem, ó. Estaciona aqui, entendeu? Estaciona aqui nessa graminha aqui, ó. Naquela arvore ali. Isso. Vem aqui, ó. Estaciona aqui na beiradinha aqui. Para aí o carro. Aqui, ó. Deixa eu desengatar aqui para ele não morrer. Agora, ó. Me diz aí. O que você achou? Eu achei que foi muito top. Eu gostei demais. Eu confesso para vocês. Ah, eu curti. Eu gostei. Eu achei que eu ia passar menos medo. Eu jurava que eu ia passar menos medo. Mas, né? Gente, posso falar. No GVT não dá muito medo. Só que é muito massa. Não, mas eu acho que você ainda vai ficar boa nesse negócio. Porque eu vou ensinar ela. E na hora que ela estiver fina mesmo. Daí, quem sabe, eu não ensino ela a fazer uns driftzinhos assim. Não é que eu... Eu não manjo, né? Mas, dá para ensinar ela. Então, vamos ver como que ela vai se saindo. Ó, está aprovado. Eu acho que você saiu bem. Apesar da confusão que você fez ali com a embreagem, né? Com o tempo, eu acho que você pega a prática. Isso que você vai acertar. Então, ó. Tá vendo aqui? Muito bom. Bom, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vou estar de olho aí no comentário de vocês. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like que ajuda a gente demais. E, bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.